E com os novos esclarecimentos do caso, fica mais claro o papel de cada preso nessa chacina. E quem vai falar isso pra gente é a Jéssica Nascimento, que já está aqui. Jéssica, minha querida, é com você. Me conta um pouco da sua história, como é que está aí na sexta delegacia de polícia. Oi, Fred. Boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando aí o nosso Balanço Geral nesta quinta-feira. Primeiramente, Fred, meus parabéns aí pra você. Estou sabendo que você está ficando mais velho, comemorando aí mais um ano de vida. Parabéns, muita saúde pra você e pra toda a sua família, viu? Você merece demais. Vamos seguir, Fred. Infelizmente, nesse caso, né, que chocou todo o país, muito triste, a gente está cruzando aí informações, depoimentos que os presos já deram aqui na delegacia e também informações do delegado Ricardo Viana. Tatuzinho explicou muito bem pra vocês que chegaram os presos por aqui, o Gideon, o Fabrício, o Horácio na delegacia. Eles vão aí falar novamente com a polícia, então provavelmente hoje a polícia deve fechar aí esse quebra-cabeça também da participação de cada um, o que cada um fez. Mas a gente, Fred, fez aqui nosso próprio cruzamento, né, as nossas informações baseadas nos depoimentos desses bandidos. A gente primeiro começa falando do Gideon, Gideon que foi o primeiro preso. Ele foi preso na terça-feira da semana passada, ele chegou aí com as mãos queimadas, inclusive essa é a imagem que a gente estava passando aí agora há pouco, é da chegada do Gideon nesta quinta-feira aqui na delegacia. Mas a primeira vez que ele chegou aqui na delegacia, no momento que ele foi preso, ele só disse que era realmente ali colega de Marcos Antônio, que trabalhava pra família dele já há algum tempo, mas ele não passou nenhuma informação sobre a participação dele no crime. Na verdade, ele ficou calado o tempo todo. O que chamou a atenção de toda a imprensa foi que ele chegou aqui com as mãos queimadas, inclusive hoje ele estava com as mãos enfaixadas, provavelmente mãos aí que ainda estão feridas por conta dessa queimadura, nesse momento aí que ele queima os carros. A gente não sabe se é o carro da Elisamar ou se é o carro da Gabriela. Olha aí, imagens pra vocês na tela da mão do Gideon. O que a gente sabe, Fred, da participação aí de cada um realmente é por conta dos depoimentos de Horácio e Fabrício. O Horácio também disse na delegacia que, assim como o Gideon, ele trabalhava com a família de Marcos Antônio e ele colocou a culpa no cartório em pai e filho, em Tiago e também Marco Antônio, que eles teriam encomendado esse crime por dinheiro, mas a gente já sabe que essa motivação já caiu por terra. Então ele disse que Gideon seria o cabeça de todo esse crime e que Gideon, segundo Horácio, tem ligação direta com as mortes da Elisamar, dos três filhos pequenos, a gente fala de um casal de gêmeos de seis anos e um maiorzinho de sete anos de idade, e também nas mortes de mãe e filha de Renata e Gabriela. Segundo Horácio, Fred, o Gideon atraiu a Elisamar e os filhos para a chacra onde os sogros dela moravam, ali na região do Itapuã, e o Horácio disse que o Gideon foi o responsável por matar as crianças, que ele teria então sufocado essas crianças. O Horácio não disse em depoimento o que teria, qual teria sido a causa da morte da Elisamar e quem matou Elisamar. Ele foca aí na morte dessas crianças, então, que teriam sido mortas aí sufocadas por Gideon. Horácio disse também que depois aí, né, ele fez atrair mãe e filha para esse local, para essa chacra onde moravam os sogros. Ele também falou que o Gideon foi o responsável por buscar mãe e filha Renata e Gabriela na casa delas, na chacra do Itapuã, e levar para o cativeiro em Planaltina. E que ele aí foi o responsável também por manter as duas, por pelo menos duas semanas, olha só, a gente já tem essa nova data, duas semanas durante aí o cativeiro, e que no dia 14 ele teria dito o seguinte, ó, a gente vai soltar vocês duas. Mas não foi isso que aconteceu, inclusive a gente tem imagens, se a gente tiver aí no ponto, imagens de dois carros saindo do cativeiro em Planaltina e só um carro que não volta. Esse carro que não volta é o veículo do Marcos Antônio, aí imagens na tela para vocês. Por volta aí das 5 horas da manhã, só o carro do Marcos Antônio que não volta, e esse carro é encontrado depois carbonizado com dois corpos dentro, que seriam então de Renata e Gabriela, na verdade que são, porque essa identificação já foi confirmada. Então, em depoimento, o Horácio disse que o Gideon foi dirigindo até a região de Unaí, a gente está acompanhando aí o carro na direita, é o carro do Marcos Antônio, a direita é para vocês aí da tela. Ele que foi dirigindo com essas duas mulheres dentro do veículo, a Renata e Gabriela, mãe e filho, e que o Gideon teria asfixiado essas duas mulheres com o cinto de segurança, Fred. Isso foi o que disse o Horácio aqui na delegacia. E ele disse, o Horácio falou, olha, fui eu que joguei a gasolina no carro e atiei fogo. Mas nesse momento que eu fiz isso, o Gideon ainda estava posicionando os corpos dessas vítimas, da Renata e da Gabriela, no momento então que o incêndio começou, por isso que as chamas, o fogo, acabou atingindo as mãos de Gideon, por isso que as mãos dele ficaram queimadas, como a gente tem aí, e vai repetir para vocês novamente na tela, a imagem da mão queimada do Gideon. Depoimento dado então pelo Horácio. Então Gideon, segundo Horácio, teria ligação direta com essas mortes, com as mortes de Elisamar, dos três filhos e também de Renata e Gabriela. A gente tem também um terceiro preso, Fabrício. Fabrício que também deu informações para a polícia, mas segundo Fabrício, ele não matou ninguém, ele não tem ligação direta com as mortes. Qual foi o papel de Fabrício nessa história, nessa chacina que culminou na morte de mais de dez pessoas, na morte de dez pessoas da mesma família? Ele disse que foi o responsável por cuidar do cativeiro, cativeiro localizado na região de Planaltina. Ele disse que foi contratado pelo Gideon e pelo Horácio e que ele ficava ali cuidando e que recebeu dois mil reais por esse serviço. Ele disse que quando ele chegou no cativeiro, a Renata e a Gabriela estavam com os olhos vendados, além das pernas e dos braços amarrados. Ele disse que fazia comida, que vigiava o local e que levava as vítimas ao banheiro, mas que voltava à noite para casa. Segundo o Fabrício em depoimento, Gideon e Horácio que dormiam no cativeiro. E aí os dois falavam com pessoas no telefone, dizendo que estava tudo certo, mas o Fabrício disse que não sabia quem estava do outro lado da ligação. Ele também disse que não viu o Marcos e o Tiago no cativeiro, mas a gente lembra que o corpo do Marcos Antônio foi encontrado enterrado no cativeiro em Planaltina. Esse corpo estava esquartejado. Ele disse também que as outras duas mulheres, que a Cláudia e que a filha dela, a Ana Beatriz, teriam sido levadas ali para o local no dia 14 de janeiro, com as mãos amarradas e os olhos vendados. Fazendo a cronologia, a gente lembra que no dia 14 de janeiro, quem sai da casa é Renata e Gabriela, com a promessa de que seriam soltas, mas infelizmente elas são mortas e o carro é encontrado depois. Então, segundo esse depoimento, provavelmente a Renata e a Gabriela não tiveram contato com a Cláudia e a Ana Beatriz. Cláudia e a Ana Beatriz teriam morrido depois de Renata e Gabriela. Então, a gente está no terceiro preso. O quarto preso, que é o Carloman, que ele se entregou ontem para a polícia, a gente não tem ainda, a gente não teve acesso ao depoimento dele, então a gente não sabe qual teria sido o papel dele nesse crime. O que se sabe é que a polícia encontrou digitais de Carloman no cativeiro, onde as mulheres passaram os últimos momentos de vida e também no carro de um dos suspeitos. Ontem, o Carloman, no momento que ele se entregou, a gente mostrou com exclusividade, a hora que ele chegou aqui, o nosso repórter Tatuzinho tentou conversar com ele, ele disse, eu não matei ninguém, eu vou passar mais informações depois que um advogado chegar. Então, essas foram as palavras que o Carloman disse aqui na delegacia para o Tatuzinho. A gente tem também um quinto preso, que é o Carlos Henrique Alves da Silva, ele tem 25 anos, segundo a polícia civil. A gente ainda também não teve acesso ao que ele disse, se ele já prestou depoimento, a gente sabe que ele chegou aqui na delegacia de madrugada e depois foi para o IML. A gente também tem imagens do momento que o Carlos sai aqui da delegacia. E a repórter Maíra Guedes flagrou para a gente também esse momento, né, Fred? Todas as nossas equipes estão aqui posicionadas para a gente passar tudo para vocês. O Carlos Henrique, a gente não sabe ali a participação dele no crime. A gente sabe que, segundo o delegado Ricardo Viana, delegado aqui da Sexta DP, ele teria sido contratado para participar desse crime. Aí a foto dele, ele é conhecido como galego, né? Então, ele teria sido contratado também por um dos suspeitos para participar desse crime. O que ele fez, a gente ainda não sabe, mas provavelmente até o final dessa quinta-feira a gente, claro, vai descobrir. Então, nós temos cinco presos, mas também tem um adolescente, Fred, nessa história. Assim como o galego, esse adolescente também teria sido contratado por um dos suspeitos. Ele disse para a Polícia Militar, esse adolescente de 17 anos, que foi contratado pelo Horácio e que ele iria receber, no total, cerca de 5 mil reais, mas que até o momento, 2 mil reais já tinham sido depositados. Segundo ele, ele foi contratado para fazer a mudança da casa da família, ali no Itapuã, para o cativeiro, para levar móveis. Ele disse que assim que ele chegou no cativeiro, ele viu as mulheres, ficou assustado, foi embora, mas que antes dele ir embora, ele viu os suspeitos cavarem uma cova, cova que foi utilizada para enterrar o corpo de Marcos Antônio. Como é que esse adolescente foi descoberto? Estava falando demais, estava ali na vizinhança, ele mora ali na região do Itapuã, estava falando que tinha participado dessa chacina, então alguém denunciou, a Polícia Militar fez essa apreensão, ele foi trazido aqui para a delegacia, para a CCDP, desceu para a delegacia da criança e do adolescente, já que ele é menor de idade, só que o flagrante acabou passando e ele não continuou apreendido. Mas a expectativa, a polícia já pediu inclusive, que ele seja então apreendido, a expectativa é de que ele retorne para a delegacia ali o mais rápido possível. O problema é que a polícia agora precisa achar esse adolescente, a gente não sabe se ele fugiu, a gente não sabe onde ele está, mas ele confessou sim que foi contratado por Horácio Fred. Então a gente tem seis pessoas envolvidas nesse caso, cinco presos maiores de idade e um adolescente que também faz parte desse caso. A gente primeiro teve a informação de que seria a motivação desse crime por dinheiro, por venda das casas, agora o Tatuzinho também trouxe essa informação sobre terras, terras que teriam sido invadidas por Marcos Antônio, mas a polícia agora está aí fechando esse quebra-cabeças e aos poucos a gente vai conseguindo destrinchar essa história, essa história macabra, essa chacina que parou todo o país, né Fred? E cada dia, Jéssica, que passa é uma surpresa, é uma novidade diferente. Mais uma vez, nos últimos três dias vou para casa, quietinho, fazer minhas coisas, achar pronto, delegado pegou todo mundo, agora conversa daqui, conversa dali, nós vamos fechar esse inquérito. Aí vem o infeliz e é preso, mais um. Vem Carlos Henrique e é preso. O tal do galego é preso. Esse filho do Aébio. O que acontece? Como a Jéssica falou, que não ia ser diferente, meu Deus do céu. O menor de idade está pinado. Prenderam ele no dia. Não estava em flagrante. Tinha uma idade de prisão. Vencido. Passou pela PM. Delegacia do Paranoá, sexta DP, DCA. Não puderam fazer nada, porque mandaram soltar ele. Aí eu pergunto, vocês acharam mesmo que ele ia ficar esperando vocês em casa? Ele pinou, o moleque pinou, foi embora. Mas como a Jéssica falou, ele já confessou que recebeu dois mil contos e não foi no dia não, cara. Ele fez essa movimentação. E a movimentação que tem é que ele fez essa movimentação com o Gideon e o Horácio. Foi isso? Ou era nessa que estava o Fabrício? Eu sei que ele não foi sozinho para a chácara. Fez toda essa movimentação e foi para casa. O trabalho do menor nessa história toda era descarregar e arrumar os móveis. Por cinco mil contos, eu arrumo umas dez pessoas para fazer isso todo dia. Agora está completa a arte aí, ó. Logicamente, eu não posso colocar a foto do menor, isso também me irrita. É bandido, devia colocar, mas é menor de idade, está tudo a criança e o adolescente. Está tudo a criança e o adolescente, só está ajudando os bandidinhos, que é os menores mesmo, que tinham que ser ajudados. Não ajuda nada. Agora nós temos cinco presos nessa treta. Eu tomara que pare por aí, viu, velho? Senão daqui a pouquinho a gente está com essa tela cheia, igual a da família. Senão daqui a pouquinho nós estamos com essa tela cheia, igual a família. E eu não duvido, não. O policial que eu falei hoje de manhã aí, ele me deixou assim no ar que de hoje para amanhã tem mais coisa para acontecer. Mais coisa para acontecer. Polícia prendeu os três. Horácio, Gideon e Fabrício mandou para a Papuda. Aí agora, conseguiu prender Carloman e Carlos Henrique. Carloman, Carlos Henrique e o menor contaram uma outra história. O que o doutor Ricardo Viana fez? Vou chamar os três primeiros. E aí, de repente a pergunta é essa. Meu irmão, o negócio é o seguinte, o trem está feio para o lado de vocês. vocês querem melhorar o depoimento de vocês aí? Querem parar de mentir? Eu ia falar desse jeito. Querem parar de mentir? É a chance de vocês mudarem aí e de repente se dar bem lá no seu julgamento. Então, mais cedo um pouco. A gente tem, inclusive, imagens de Fabrício e Horácio chegando pelos fundos da delegacia e nós temos imagens de Gideon descendo na porta da frente da delegacia. Descendo na porta da frente da delegacia. Esse é Gideon. Jéssica. Coloca a Jéssica comigo. Gideon. Por tudo que acontece, parece ser o líder dessa quadrilha. Vocês que estão mais aí na porta da delegacia e tudo mais, vocês ouvem essa conversa também? Sim, Fred. A gente escuta muito essa conversa ali, a gente divide informações, né? A gente, os outros colegas de outros veículos, os próprios agentes acabam passando também algumas informações pra gente. Inclusive, assim que o Gideon chegou, eram duas viaturas aqui da Polícia Civil, a sirene estava ligada, então se criou, né? Uma grande tensão aqui na delegacia. A gente acreditava até que se tratava de uma outra pessoa envolvida que não era o Gideon. E antes que o Gideon descesse, eu perguntei pra um agente essa pessoa aí tem relação com a chacina? Eu não sabia ainda que era o Gideon. E o agente disse o seguinte, muita, ele tem muita relação, ele na verdade está muito envolvido. O agente disse isso pra gente, assim que ele desce, a gente percebe que se trata de Gideon, até porque ele estava com as mãos enfaixadas, mãos enfaixadas justamente por conta dessas queimaduras, né? Porque o Horácio diz que ele que coloca a gasolina, o Horácio falou, não, fui eu que coloquei a gasolina no carro pra atiar fogo, só que quando o fogo pegou ali, se espalhou no carro, o Gideon ainda estava posicionando os corpos, porque a Renata e a Gabriela, segundo o depoimento do Horácio, já estariam mortas porque Gideon teria a sufocado aí com o cinto de segurança do carro. Então, dando uma olhada na íntegra, nesses depoimentos, conversando com o delegado Ricardo Viana, com os agentes, nossos colegas aqui de imprensa, todos os veículos estão aqui posicionados na sexta DP, Fred, todo mundo juntando essas informações, a gente tem aí a informação e a confirmação, provavelmente, de que Gideon, sim, seria o cabeça de todo esse crime que parou o Distrito Federal e o silêncio dele, né, Fred, justifica que ele teria sido o mandante desse crime horrível, porque ele não fala nada, ele não passa nenhuma informação, ele está calado. Então, provavelmente, a gente torce para que ele esteja ali na sala do delegado Ricardo Viana, falando detalhes, realmente explicando por que que ele começou toda essa chacina, se foi ele que chamou ali o Horácio para participar do crime, se ele contratou Fabrício, se foi ele que contratou então o Carloman, agora também o galego nessa história, os menores de idade, e os crimes também só vão aumentando, porque tem o menor de idade agora, eles respondem agora por corrupção de menores também. Então, eles vão pegando a cada momento mais crimes, mais anos, provavelmente, de cadeia, e é isso que a gente torce para que todos fiquem um tempo maior, um tempo máximo atrás das grades, porque o que eles fizeram, né Fred, não tem justificativa, matar por dinheiro, matar crianças, estamos falando de vítimas de seis aninhos de idade, sete anos de idade também, tem uma imagem aí que chocou todo mundo, doeu o nosso coração, eram as crianças ali brincando na chácara da família, descendo em um carrinho que foi montado pelo pai deles, pelo Tiago, cheios de vida, com sonhos, a vida toda pela frente, crianças inocentes serem mortas por conta de um crime tão cruel e com uma motivação tão banal, dinheiro, terra, isso não justifica matar dez pessoas da mesma família. Então também, essa é a nossa expectativa aqui na delegacia, Fred, a gente que está de plantão aqui desde o início, eu, Tatozinho, todo mundo aí da Record TV Brasília, você e Nicole, porque Gideon está na sala do delegado Ricardo Viana, a gente não sabe se eles estão separados, porque o Gideon chegou pela porta da frente e o Horácio e também o Fabrício, eles chegaram pelo fundo, então a gente teve que sair aqui da porta da delegacia e acessar o fundo aqui, porque eles entraram por essa porta aqui de trás, por esse acesso de trás, pela lateral, na verdade, então a gente não sabe se os três estão sendo confrontados para que o delegado cruze essas informações e veja quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, porque o Horácio, ele fala realmente, confessa que participou do crime, mas primeiro ele bota na conta do Tiago, do Marcos Antônio, que já estavam mortos, depois ele bota tudo na conta do Gideon, que até o momento a gente sabe que está completamente calado, sem passar nenhuma informação para a polícia civil, viu Fred? E outra coisa, sabe o que eu estou pensando aqui, Jéssica? Aí você, já comento contigo, aguenta aí que você vai ver como é que bandido é um bicho burro e mentiroso, e mentiroso. e mentiroso.